Olá, tudo bem? Eu sou a Lídia. Fico muito feliz em te receber aqui no meu canal. Eu, desde pequenininha, sempre amei decoração. Então, com o passar do tempo, eu decidi me profissionalizar nessa área. Descobri que realmente é o que eu quero fazer da vida. Então, se você está aqui, provavelmente você gosta da mesma coisa que eu. Nesse canal, a gente vai estar sempre trazendo novidades e tendências no ramo da decoração. Também vamos te ensinar a como organizar e decorar os seus espaços. Vamos trazer ideias de como fazer isso, tá? E também vídeos de como você criar os seus objetos decorativos. Então, eu já quero pedir pra você se inscrever no meu canal e pra você ativar o sininho. Pra ser meu companheiro nessa caminhada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.